Eu acho que o trabalho tem que continuar, é aqui, é aqui dos 6 anos. Eu começo o trabalho assim muito, eu gosto do trabalho aqui, eu estou esses anos, não é puxando o saco, mas é um trabalho assim que eu identifico, gosto de trabalhar, amo esse trabalho, que a gente passa aqui um amor, passa a diferença, né, que tem família, eu como mãe também, eu sei como é lidar com os filhos, vejo a dificuldade deles que eles têm, o envolvimento que eles têm com a droga, por que eles se envolveram com as drogas? Foi falta de quê? Foi falta de limites, as mães não tem nem culpa, porque elas trabalham fora e ficam muito, os meninos ficam muito à vontade, porque sem limites, né, eu sempre falo isso com os meninos, não tem limites, não tem, porque eles ficam muito soltos, muito soltos, você sabe, todo mundo precisa de uma orientação, de algo, porque quando eles chegam aqui, às vezes até dizem, porque aqui tem limites, tem limites, seguir regras, normas, em casa, muitas vezes não tem, porque toda família precisa, assim, acho que tem um reagir, alguma coisa assim com a família, trabalhar a família, não só o pessoal ocupa muito as internações, mas eu acho que tem que trabalhar muito a família, porque a família é a base, a estrutura, aí está muito tranquilizada, os meninos estão muito à vontade, eles ficam muito, entendeu? Eles precisam de oportunidade, assim, precisam de oportunidade na vida. A senhora acha que os meninos que vêm para um centro de internação, eles realmente têm potencial para voltarem para a sociedade, para serem reinseridos, se eles tiverem o tratamento correto aqui dentro? Com certeza, eu tenho, eu acredito nisso, e trabalho porque eu acredito nisso aí. Eu vejo, eu fui agora, agora em setembro, eu fui no choque, vou falar, porque senão a menina, quando eu cheguei, a primeira vez aqui o menino me viu, ele só, assim, com a menina, tipo, não, não fiz, não mais, todo arrumadinho, trabalhando na loja, vendendo roupa, ficou para uma camisa, estava lá, então, mentira, se pede você dar uma entrevista no meu trabalho, você vai de novo, que ele está por aqui. vou sim, vou dar essa entrevista, e é um menino assim muito, entendeu, que mudou, ele passou por aqui, mas ele mudou, ele mudou, ele fez aqui, foi orientado, chegou em casa e seguiu, a família ajudou, porque que ele mudou, porque a família dele também ajudou, ele ia fora, né, continuou, que estava aqui, ele foi seguindo lá, e não só ele, como outros que eu já, assim, encontrei, assim, uma felicidade, né, porque um de sempre, pelo menos, tirando um, você já ficou feliz, mas nem todos têm a mesma oportunidade, né, de a família estar trabalhando com eles, seguindo, né, lado a lado, porque todos precisam de um apoio familiar, chegando aí, isso que não tem, né, a família, isso que não tem, que está precisando mais de apoio aí, como ficando amigos, fica, né, fica na rua, você vai na rodoviária que você vê ali, dá um carinho, né.